O que é o Silcio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal. Amigos, hoje eu trago-vos as duas equipas que o Silcio vai utilizar neste fim de semana no FUTCHAMPIONS. Fica a dica, vocês podem ou não usar ou tentar pôr as equipas parecidas com estas, usar mesmo estas que o Silcio vai usar, quem sabe, até pode resultar com vocês, o Silcio vai tentar a sua sorte, vocês, aqueles que conseguiam ser por lá, certamente o farão. Mesmo que não usem as mesmas equipas que o Silcio vai usar, podem usar as táticas, as instruções nos mesmos jogadores, em outros jogadores, aliás. Quem sabe pode funcionar e são várias dicas que o Silcio deixa aqui, relembrando que este FUTCHAMPIONS só deixa jogar com jogadores de nacionalidades diferentes, ok? Vocês têm que ter 7, pelo menos, diferentes nacionalidades no 11 inicial para poderem jogar neste FUTCHAMPIONS. Por isso, o Silcio teve que fazer alguma ginástica, não na equipa da Liga Inglesa, mas na equipa híbrida. Vocês têm na descrição o vídeo de ontem, equipa híbrida, mais da Liga, muito top à cabeça com o Aresma IF, que certamente vos dará muitas vitórias. Vamos começar, então, pela primeira equipa que o Silcio tem, em que não foi preciso mudar os jogadores. Esta é a minha equipa da Liga Inglesa, a maior parte de vocês já a conhecem. O Silcio vai mostrar as táticas, as instruções que dá à equipa e uma novidade também, uma novidade para a equipa que o Silcio tem aqui já guardada de propósito, como é óbvio. Temos um upgrade. O Silcio não só fez vários upgrades na equipa Liga, Espanhola, como vocês quiserem chamar, não outra equipa que trouxe ontem, mas também fiz uma contratação para esta equipa e essa contratação foi para o eixo da defesa. Matip ganhou um novo concorrente à posição e seu nome, Smalling. Amigos, temos neste momento uma dupla de centrais do Manchester United. Smalling é, de facto, uma besta, amigos. Ele se comprou por 12 mil coins, apenas 12 mil coins. É um dos melhores centrais da Liga Inglesa. Para muitos, até se calhar o melhor, tirando os IFs. Este é o upgrade que eu trago em termos de carta. Vou-vos mostrar agora as instruções que o Silcio tem nos seus jogadores. Eu vou passar por todos os jogadores. Vocês, se quiserem meter tal e qual como o Silcio tem, basta apenas pôr na pausa quando estou a passar pelo jogador que vocês querem, porque se eu estiver a explicar isto tudo, nunca mais sairíamos daqui. Ainda há um jogo e não quero também fazer um vídeo muito grande, ok? Se ele já passou por cima de todos, aqueles que quiseram, vocês conseguiram apanhar certamente as táticas. Basicamente, se ir assim por alto, claro que há outras mudanças, a maior parte delas feitas, calhar, aqui nos jogadores do meio-campo, que são ao por menor, que o Silcio faz ao por menor, mas assim por alto, o stay back while attacking nos dois laterais e o getting behind no ponta-lança são importantíssimos. As outras todas, se vocês quiserem aplicar, há algumas coisas que o Silcio mudou principalmente nos homens do meio-campo, vocês também os podem fazer. Fica a vosso critério. o Silcio vai agora mostrar-vos as custom-táticas, ou as táticas personalizadas, como se aparecer em português. Aí está, aí estão elas. Se você podia fazer uma a uma, perdi aqui um bocadinho de tempo, mas já trago aqui a forma. Vocês tiram fotografia, depois aplicam na vossa equipa como vocês quiserem. Se estiverem no telemóvel, tirem já print screen e depois facilmente aplicam na vossa equipa. Para experimentar, não quer dizer que resulte, façam dois, três jogos com esta tática na vossa equipa. Comigo ela resulta bem. Não quer dizer que vocês vão, que vá funcionar com vocês. Se o Silcio repete isto muitas vezes, é para vocês saberem, porque tenho a certeza que há uma grande parte que não vai funcionar. Mas eu espero que seja uma parte ainda maior àqueles que funcionem. É por isso que o Silcio está aqui e tentar deixar estas dicas todos os dias, que tenho deixado ao longo desta semana. O Silcio tem feito aí muitos vídeos e vocês de facto têm gostado e têm pedido mais. Então o Silcio vai trazer mais, até dizerem, Silcio, olha, deixa de tingir chorices, a gente já não quer te ouvir mais. Joga, mas aí cala-te e o Silcio vai deixar de trazer táticas e dicas e whatever. Ok, amigos? Enquanto vocês deixarem um likezão, continuarem a deixar aí o comentário e dizer que o Silcio traz mais, o Silcio vai tentar trazer sempre mais, até dizer tudo o que sei. Ok, amigos? Esta é uma tática personalizada que vocês podem usar em qualquer equipa, aconselho que tenha a mesma tática pelo menos. Os jogadores podem ser diferentes e também ela pode funcionar. Amigos, vamos para a segunda equipa agora, assim se vocês olharem até se calhar assustam. Amigos, a defesa, vocês já a conhecem, é da equipa híbrida da La Liga. Se não viste o vídeo, está na descrição, o Silcio já disse isso, mas passa lá a ver que é muito importante para teres a noção que o Silcio falou mais dela nesse vídeo de ontem. A base, a defesa é toda ela da equipa híbrida. Jordi Alba, Varane, Pepe, Ricardo Pereira e Oblak, o Silcio construiu estes 5, vá, que fazem parte mais da defesa e mantive-os aqui como base. A partir de construir uma nova equipa, basicamente, quer dizer, mantive Renato, mantive Quaresma. Eu podia continuar com 3, 4 portugueses e assim o fiz, continuei com 4 portugueses. Claro que mantive a besta do Renato Sanches, mantive a besta do Quaresma. Amigos, e vocês a seguir vão poder comprovar no jogo esta equipa toda e como ela se vai comportar. Ou se ainda não testou ela, vou testar no jogo a seguir e esperemos nós que a coisa corra bem. Pode correr bem, pode correr mal, não quer dizer que, tipo, se for preciso, até vai correr mal comigo esta equipa e com vocês corre bem. Amigos, tentem, é uma questão de tentarem. No meio-campo, amigos, trago-vos Casemiro, bem conhecido, e Salonoglu. Salonoglu é uma excelente carta, amigos, se vocês olharem para ela, atenção, é muito importante que vocês tenham as quimistrias iguais às do Silves. O Silves ainda não tem aqui no volante e no chão, mas eu vou pôr antes de ir para o FUT Champions. Para um avançado e para um extremo, a defesa se calhar não é muito importante, por isso o Silves vai deixar assim de parte. Por exemplo, aqui no chão eu posso dizer logo à partida que o físico, ele vai levar uma carta que tenha físico, que tenha passe por aventura, que é importante por causa dos cruzamentos, etc. Físico e passe, pelo menos a carta vai ter que ter de quimistria. Seja ela qual for, eu não quero saber se é barato ou se é cara. Físico e passe ela vai ter que ter. Se tiver que ter outra coisa, será chute ou pace, whatever. Mas as duas coisas mais importantes que eu vejo aqui no chão é, e isto é a minha avaliação, vocês podem achar que ela merece outra carta e fica a vosso critério. Eu dou a minha opinião, já sabem. No volante, por exemplo, aqui olhando assim à partida, se calhar mete-lhe pace, pace, chute, se houver, ele físico tem bastante, chute também tem, se houver passe, drible e pace, eu sei que há, por exemplo, pode ser uma boa aposta. Passe, drible e pace. Lembrando de vocês que as cartas vão funcionar depois de ganharem a química, depois de fazerem 10 jogos. Por exemplo, aqui no Casemirinho não está a funcionar, está ali a branquinho, ali o Ricardo Pereira também falta ali um no físico. Vocês reparem aquelas setinhas brancas, só com os jogos é que eles depois ganham a totalidade das setas e, de facto, as cartas ficam mais fortes. Tal como o Quaresma, ainda não. Eles já estão tão fortes, amigos, mas ainda não. Está no seu expoente máximo em termos de remato e físico. Ainda está ali para subir. Quando ganhar ali aquela gravata e aquele escudo, a coisa ainda vai ficar mais verdinha e mais forte. Ok, amigos? Aqui fica a minha equipa, a minha dica. Volando na frente com Cheryl Quaresma na direita, Salhanoglu, Casemiro, Renato com este quarteto defensivo épico, com um guarda-redes muito bom. Amigos, vamos às instruções. A dica fica o mesmo quase parecido com a liga inglesa. A getting behind no volante. Ele quer muito rápido. Aproveitem as bolas nas costas por baixo, principalmente. Stay back while attacking em Jordi Alba. Stay back while attacking em Ricardo Pereira, amigos. Não quero dizer que isto funcione com vocês. Volto a repetir. Tentem jogar com as táticas que o Silvio deixa, com as instruções que eu deixo. Se não funcionar, tentem reset. Tentem default. Ok? Pode funcionar assim com vocês e não funcionar comigo. Ok, amigos? É isso que o Silvio quer que vocês tenham noção. Outra coisa muito importante. No meio-campo, o Casemiro, amigos. O Casemiro é importante que vocês metam stay back while attacking. Acho que, aliás, é a única alteração que eu faço nos jogadores no meio-campo, porque ele tem aqui um medium-midim e eu quero que ele não me suba, porque já temos o Salhanoglu, que é bastante equilibrado, medium-midim, só que é outra posição. E Renato, que é ai-hai, já faz um ataque e defesa bastante alto. Por isso, eu acho que o Casemiro ser aquele ainda mais defensivo até que Renato. Ok? Por isso, sempre atrás, não subir para não desequilibrar, que ele vai ter sempre a ajuda de Salhanoglu e a Renato para defender. Com estas bestas todas por trás, certamente não haverá muitas dificuldades. Acho que já mostrei tudo. Ah, ok, falta as táticas. As táticas, amigos, são exatamente iguais às que eu uso na língua inglesa. Por aí, vocês não têm aqui grandes alterações a fazer, apenas aplicarem mesmo, amigos. Mais uma vez eu digo, pode funcionar estas táticas, por exemplo, nesta equipa, e não funcionar a língua inglesa, como ao contrário. O Silvio ainda não tem 100% de certeza. Vou fazer agora um jogo, experimentar e vamos ver como é que corre. Se de facto correr bem, vou iniciar assim o Food Champions. Não quer dizer que vá fazer o Food Champions todo, como tem aqui. Mas assim, é assim que o Silvio vai começar. Isso eu posso vos garantir. Depois, com o desenrolar, posso fazer pequenas alterações. Isto, entre vocês e a vossa cabeça de treinador, de bancada, que têm que mexer para ver o que é que podem melhorar. Amigo, vocês têm que pensar para vocês também, ok? Fica a dica. Vamos para o jogo e vamos ver o que é que estas duas equipas valem, ok, amigues? No Food Champions, no fim de semana, esperemos bons resultados. Vocês deixem feedback. Venham depois, se de facto funcionou com vocês, se deu bons resultados. Deixem feedback aí nos comentários, que é muito importante, ok, amigues? Vamos para o jogo. Vamos testar sim esta equipa e ver como é que corre. Se de facto o Silvio vai ficar com ela. Ou não. Aí está, amigos. Trago-nos aqui já o jogo a correr com aquela equipa magnífica. Pelo menos ela parece bastante bonita, né? No papel, vamos ver se dentro de campo a coisa funciona também. É isso que nós queremos, que ela funcione dentro de campo. Não é só a ver e tal. Está muito bonita. Parece que vai funcionar, vai dar cartas e depois jogam com ela e não funciona. E o Silvio quis certificar. Eu fiz a equipa para gravar o vídeo porque queria criar uma equipa alternativa à minha Liga Inglesa, tendo em conta que a minha Liga Inglesa já me dá para participar no Food Champions. Um adversário que tem uma equipa bastante forte. Também. Liga Inglesa. Liga Inglesa vai ser o que vai aparecer mais neste fim de semana de Food Champions, amigos. Tendo em conta as nacionalidades requeridas. mas a Liga Inglesa é rica nisso mesmo. Todas as ligas têm um pouco, mas a Liga Inglesa, como tem mais diversidade, escolha de jogadores de qualidade, será porventura também das que com mais facilidade em arranjar qualidade dentro dos requisitos. Ah, isso ele chuta! Este bolando é uma máquina, amigos. Este bolando é uma máquina. Lá vai Cazorla. Anda, Pepe. Isso, bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Ui, 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 ui. Fecha, Silvio. Fecha. Remy trabalha bem para trás, para Kanté. Aparece, pode rematar. Não, Kanté pecha para o lado. Para Remy outra vez, para Kanté. Cuidado com este miúdo. O Krem bem jogado, mas a bola ali é bater em Varane e tornar-se uma bola fácil para Oblak. Uma bola que podia ser bastante difícil. Vamos, Cheryl! Cheryl, 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 Cheryl. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos embora, amigos, vamos embora! Punto a pé de canto! A sério que é o Pepe que está batendo os punta-pés de canto? Está tudo doido, amigos. Renato, bola para Salanoglu. Não sei se assim posso lhe chamar, amigos. Salanoglu sabem que o Silvio não tem uma pronúncia muito boa na língua turca. Aliás, sem ser português, acho que a minha pronúncia é horrível em tudo. Mas acho que posso lhe chamar Salanoglu. Agora já não me lembro de nome. Salanoglu. Salanoglu. Não fico ofendido se ele chamar-lhe assim. Salanoglu. Já não lhe estou a chamar nomes. Olha esta defesa que é tão má. Tão má, Cils. Tu podias já marcar aqui dois golinhos. Três em pipa, Madafax. Bem trabalhado, Cils. Já vi que dá para trabalhar com esta equipa na defesa adversária. Pelo menos um adversário assim me permite. Ai, Jesus! Cários, que defesa! Oh, meu Deus! Já aqui a bola para cores. Mas o porquê que eu tenho um P para bater, amigos? Temos que mudar isso. Temos que mudar. E vocês podem mudar logo na cena das táticas onde tem os players in instruction, o Acoustum Tactic. Vocês têm lá a cena para mudar o player roles. Fuck that! A bola tem que sempre bater numa perna de presumo. Os Jordi Alba, a máquina! Undershuttle! 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 Oh, meu Deus! Vou uma perna, Sr. árbitro. Primeira parte. Sinto claramente que fui superior. Apesar do meu adversário ter causado alguns perigos, mais na parte em que o seu estava distraído ou mais distraído. na parte que estive aqui mais concentrado e mais focado. De facto, o Silvio a conseguir dominar o jogo. Olha aí, Sr. árbitro. Não é falta? Bola em xero outra vez. Casemiro. Bola para Renato. Vai aqui abrir bem na direita para Ricardo. Ricardo Mágico. Ricardo Mágico. Quaresma. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Outra vez outro ressalto. Era demasiado, não é, Silvio? Que era muito ressalto junto. Vem, Jordi Alba. Bola para o xero. Isso, bola para trás. Outra vez. Sala-lhan no glu. Sala-lhan no glu. Oh! Mais uma jogada muito bonita, amigo! Esta equipa funciona! É no pep. Iza entra para dentro da baliza. Se fosse futebol humano, era gol. Isso, isso, isso. Ana, Silvio, vai lá marcar um glu, como tu sabes. Mais um passo. Mais um quê? Depois da bola não entra, Silvio. Chuta a bola, meu. Não, não. Ui? Oh! Sala-lhan no glu! Meu Deus! Oh, come on, Silvio. Não pode ser o pep para marcar os cantos, irmão. Ah, estes cantos também são bem marcados, mas eu já vi. O Sala-lhan no glu não é um jogador muito bom fisicamente, por isso é importante que se meta à carta indicada de chemistry, porque vai-lhe dar um boostzinho que pode dar muito jeito, amigos. Oh, my God! O meu, o Quaresma não fez isto. O Quaresma não fez isto, amigos. Vocês não viram isto. Meu Deus! Como sofreu golos, amigos. Não se pode perder bolas nesta parte do campo. É muito arriscado. Olá! Também merece, né? Aparecer no jogo. Olha aqui, meu. Olha agora, vai-me tirar a bola. Queria tirar a bola ao Ricardo para estar maluco, não está? Só podia. Só podia estar doido. Barrido. O que é que é que é que eles não marquem os golos? É isso? Ah, não vai marcar um glu. Não vai marcar um goloso. Não vai marcar um goloso. Isso é um exercício de paciência. Têm muita qualidade nos... Os defenderes conseguem chegar no caminho. Agora o Casimiro. Agora o golpe! O golpe se derrubou. Oh, fuck! Não vai me dizer não. Não. Qual é as massas para a gente, amigos? Qual é as massas para a gente? Vai buscar! Ele está de volta. De novo, eu vos tinha mostrado qualificação para o FUT Champions em que ele foi MVP. E eu falei disso no vídeo passado em que mostrei a minha equipa híbrida da Liga Portuguesa-Liga Espanhola. Mas como não pude usar essa, então eu usei uma da putada aqui com alemães e uma da feca e encrapeita. Eles querem sete nacionalidades, a gente mete. Mas o Coresma tem que estar na equipa. E aqui, muito bem, com este golo que pode ser decisivo contra um adversário difícil. Contra uma equipa difícil e que pode valer pontos no FUT Champions, que é isso que o Silvio mais quer. É isso, bom jogado. Bolland. Outra vez, Ricardo Coresma. Ele está isolado. Vai buscar e o Homem Basa. Tome! Coresma! Fechou a consola, amigos. Ele nem teve tempo de cargar dois botões. Ele não meteu pausa, amigos. Ele desligou a ficha. Percebem? Esta equipa faz desligar fichas no Seasons, na 3ª Divisão. Certamente fará desligar fichas no FUT Champions, amigos. Ok? É uma dica. É uma equipa. Vocês podem usar esta equipa. Não vai funcionar com todos. É assim, amigos. O Silvio dá-vos esta dica. Esta equipa ainda custa algumas coins. Eu não quero que vocês estejam a destruir as vossas equipas todas só para fazerem esta. E depois chegam lá e depois não conseguem os resultados que nem, amigos. Não me venham culpar em mim. Agora, que ela pode resultar como a maioria de vocês pode. Que pode ajudar muito de vocês pode. E é esse o meu objetivo. Não vai dar para todos. Eu sei que não vai dar. Porque há maneiras, muita maneira de jogar FIFA. Muita maneira de cada jogador tem sua. Eu mantive aqui uma base de equipa daquilo que eu já estava habituado. Com a defesa da equipa Ibra do Silvio. Com o Quaresma. Renato no meio campo. O que é que eu acrescentei aqui? Casemiro. Saranoglu. O Casemiro é um jogador muito forte. Que eu já tinha recebido muito bom feedback. Não só dos adversários. Mas como de outros belhotes que já jogaram com ele. Saranoglu também. Já passei bastante mal com ele. Não com a carta normal. Mas com a carta EF. Já defrontei várias vezes no FUTJAMP. E imaginei que a carta normal estivesse assim. Se realmente comprovar. Até pode ser que o Silvio se traga uma carta evoluída. Por exemplo do Saranoglu. Ou mesmo do Sheryl. Não sei. O Sheryl também pareceu uma boa aposta. É uma carta muito boa. Muito barata. Que de facto. Não sei. É o mercado que estraga estas cartas. Porque de facto ele merece muito mais. É uma carta muito boa. E Volant. Volant é um avançado. É uma vedeta amigos. Claro que temos Abu Mayank. Que temos Lewandowski na Liga Alemanca. Que são superiores. Mas logo a seguir. Não sei se haverá melhores que Volant. E de facto é uma boa carta. É uma boa aposta. E aqui também o Silvio. É simples no passe. Fazer trabalhar os dois Dalas. O make-up entra muito bem. Saranoglu vai aparecer remate. Temos bom remate com Casimir. Com Sanches. O Sheryl e o Quaresma também são muito bons nisso. E depois temos uma defesa que me dá garantias. Dá garantias de defender. Temos um guarda-redes que é bom. A Pepe Varante. São dois bons centrais. Ricardo Pereira é excelente. Amigo Jorge Alba também o é. Acho que temos aqui uma equipa boa para apostarem. O Silvio vai apostar nesta equipa. Neste fim de semana. Como correr e como não correr. Pois vocês verão no domingo. Pode ser que corra bem. Mas também pode correr mal amigos. Ok. Pode correr mal. Eu quero que vocês tenham também essas noções. Que isto não é tudo perfeito. E o Silvio não está aqui para vos pôr no mundo da lua. No mundo das estrelas. Da fantasia. Não. Nós temos que ser reais. Vai correr mal para uns. Pode correr mal para o Silvio também. Não é garantido que seja sucesso. Vou jogar com esta equipa então. E com a outra da língua inglesa. Como já vos falei e mostrei. Por isso. Com as táticas. Com as instruções. Tal como o Silvio disse. Por isso amigos. Fica a dica. Se. Para vocês. Se quiserem usar também. Deixem no feedback. É muito importante. Se usarem estas equipas. Que o Silvio aconselhou. Se usarem outras equipas. Mas usarem. As custom tactics. As instruções. Que o Silvio deixa. E em outras equipas. E também funcionar. Venham nos comentários. É importante que vocês digam. Não só a mim. Mas também a outros inscritos. Que passem no vídeo. E que vejam. Se funcionou com o Silvio. Se funcionou com mais 2 ou 3 ou 4 ou 10. Não interessa. É pá. Pode funcionar comigo. Então. Se calhar. Vá levar esses inscritos também. A experimentarem. E de facto. Nesse caso. Podemos estar a ajudar muita gente. E é para isto que isto serve amigos. Vamos tornar a comunidade portuguesa. Ainda mais forte no FIFA. O Silvio não é o melhor jogador de FIFA. De longe. Há muitos melhores jogadores que eu. Mas. O Silvio se tenta dar o melhor. E tenta fazer o melhor. E com algumas dicas. Que pode valer a muita gente. É para isto que eu aqui estou. Para tentar ajudar o maior número possível de pessoas. Claro que. Como eu disse. Há muitas pessoas. Que jogam muito mais que o Silvio. E têm outras visões ainda melhores. Com certeza. Estas dicas não serviram para eles. Mas para muitos outros. Eu espero que sirvam. E por isso. Um grande abraço para todos amigos. Deixem um like. É muito importante o vosso apoio. Para o Silvio continuar com estas dicas. E já sabem que isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. Oi. Haha. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.